FESTA DE EVENTOS Vou conversar com a doutora Maria José Maldonado, presidente da Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Primeiro, parabenizar você pelo Dia do Médico, por esse evento maravilhoso. Mas queria saber também quais são as competências da Associação, fora a parte social, que é uma delas, né? É, na verdade, a Associação Médica tem grande competência de fazer educação continuada, sediar a sociedade especialidade, que hoje nós somos 16 já dentro da Associação Médica, fazer a defesa profissional do médico. Essas são as grandes finalidades. Mas claro que nós abraçamos, como uma entidade que tem o papel de congregar os médicos, nós aqui também sediamos a questão desportiva, social, cultural. E nesse momento da comemoração do Dia do Médico, nós fizemos esse lindo baile para que nós possamos nos encontrar, possamos comemorar essa linda profissão que nós temos. Doutora Maria José, acho que é importante salientar para aquele médico que ainda não é associado, que a união faz a força, né? Então, eu acho que é importante você fazer esse chamamento, né? É verdade. Na verdade, o movimento associativo, ele é um movimento voluntário. Então, não são todos os médicos que são associados. Mas devagarinho, nós estamos chamando eles de volta, porque nós precisamos nos unir, nós temos mais força e nós conseguimos modificar questões, principalmente em relação à saúde, que é o que nós lidamos. Então, claro, os colegas, venham para a Associação. Terei prazer em recebê-los lá. Obrigada. Conversar com a Sarita, presidente da Unimed, que está prestigiando o baile aqui da Associação dos Médicos, nesse dia tão importante de vocês, mas num dia de confraternização também, né? Queria que você me falasse um pouco sobre isso. Sim, sem dúvida. A Associação Médica de Mato Grosso do Sul, sempre trazendo esse espírito de confraternização, de união entre os médicos de todo o Estado. Sempre muito calorosa esse reencontro com os colegas, as especialidades, os médicos. Na verdade, eles combinam e se encontram em épocas outras de faculdade. É muito interessante a gente poder ter esse momento nosso, esse momento numa vida corrida, numa vida bastante agitada, que tem o médico sumatogrossense, como todos os outros. Então, toda vez que eu posso prestigiar, eu estou aqui, porque além de prestigiar a grandeza da nossa Associação Médica, que vem sendo conduzida, a gente pode reencontrar os colegas e confraternizar. É sempre muito bom. A Maria José fez muito pela Associação Médica, todos reconhecem isso. Para nós é muito orgulho também poder fazer parte dessa história. É uma história que se mistura, a Unimed com a Associação Médica. E sempre houve essa parceria e poder ter tido esse momento junto com a Maria José e com todos os outros diretores, toda a diretoria executiva, foi muito bom. É muito bom participar disso. Vou conversar agora com o Dr. Wilson Sambi, que é vereador, também médico, que está prestigiando aqui o Baile dos Médicos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse momento, tanto dos médicos como do baile de hoje. Concebo, nesse momento, a alegria de estar convivendo com meus amigos, colegas, inclusive colega de turma estar presente. Então é um momento de confraternização e é uma homenagem à nossa categoria, à nossa classe que é tão sofrida nesse momento. Nós estamos vivenciando como médico de unidade básica de saúde da rede pública. A gente vê quantas dificuldades que as pessoas estão vivendo na saúde. E, graças a Deus, nós somos como vereador justamente para tentar amenizar essa situação. A comunidade campograndense, nós primamos pela qualidade de vida delas. Estamos tentando fazer alguma coisa junto ao gestor, que é o nosso prefeito, nosso secretário de saúde, justamente para dar uma melhoria na qualidade de atendimento do nosso povo. Maravilha. E em relação ao baile aqui, como é que você está vendo essa festa maravilhosa? É muito importante esse momento. A cada ano que se faz, a Associação Médica tem promovido esses encontros, todos os anos. E é importante porque traz para nós um momento de reflexão, um momento de confraternização, um momento que a gente esquece as coisas lá do mundo, para a gente viver um pouquinho a nossa vida particular. Então, nesse instante, nós estamos realmente nos divertindo. Eu quero parabenizar a Maria Josep, que é a presidente da Associação Médica, justamente pelo evento que ela realizou, que nota 10 para ela. Conversar com o doutor Amaury aqui, que foi o ganhador do carro, e o pessoal estava falando que ele já não vai poder mais participar de concurso nenhum, e nem de sorteio, porque ele ganha todas as viagens para Paris, carro. É verdade tudo isso? É uma coisa de família. Minha esposa já ganhou uma viagem para Paris, num sorteio de laboratório, e agora tivemos esta alegria, fruto também da participação. Eu tinha sete números, uma concorrência quase que desleal, né? E um deles foi o meu, 274, vamos em frente, participando sempre com a Associação Médica, prestigiando que o retorno chega. Com certeza, doutora Amaury. Eu queria que você falasse um pouco dessa noite gostosa, onde vocês estão confraternizando entre amigos aqui, né? Esse dia tão especial que é o Dia dos Médicos, na Associação. Mais do que Dia dos Médicos, é Dia dos Médicos Amigos. De fato, a gente tem aqui uma convivência maravilhosa, a nossa associação vem sendo, felizmente, bem gerida, e a alegria é de todos. Você vê o ambiente do bairro, é uma convivência entre amigos, uma alegria imensa, e para eu e a esposa, a alegria em dobro. 274! Vou entrevistar o Mandetta, agora ele falou que só dava entrevista, e se estivesse ao lado das duas meninas aqui? Duas médicas que dispensam qualquer tipo de apresentação. Márcia Zé Ferendo Chaves, referência em gestação de alto risco, que eu tive o prazer, como secretário de saúde, de designar para a Santa Casa, salvou milhares de mulheres e milhares de crianças. Maria José Maldonado, referência nacional brasileira em neurologia pediátrica, que é a minha área que eu faço ortopedia pediátrica. Ela olha as crianças e fala assim, essa aqui precisa operar, ela manda para mim. Estão as duas do meu lado, eu vou falar o quê? Eu fico do lado das duas e falo assim, as mulheres mandam. É verdade. E eu estava conversando com a doutora Maria José, ela estava em campanha, assumiu de novo a associação, a presidência da associação, e revolucionou o baile, porque até antes dela voltar, tinha poucos convites vendidos. Ela pegou e em dois dias resolveu tudo. Essa mulher é fogo, né? Zezé revolucionou, não é só a parte de baile social, a parte científica. O Congresso da Associação Médica desse ano foi lindo, maravilhoso. A representação nacional, né Zezé? Tivemos junto em Brasília, Zezé compôs a mesa do Congresso Nacional comigo, presidindo uma sessão maravilhosa, um ano atrás, articulada com o presidente da Associação Médica do Brasil, articulada em todo o Brasil, Zezé é uma querida, é uma pessoa que os médicos de Mato Grosso do Sul reverenciam não só pela sua gestão, mas principalmente pelo que ela fez no nível nacional. Maravilha, então quero aproveitar a presença dos três doutores aqui, parabenizar pelo dia de vocês, e desejar uma boa festa para vocês e para quem está nos assistindo, ok? Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau